Vem pra Porto de Galilhas, vem, você vai gostar e se apaixonar Vem pra Porto de Galilhas, vem, você vai gostar e ainda vai se apaixonar Faz sol o ano inteiro, tem piscinas naturais, quem vem se apaixona e sobe sem ficar Tem muita gente bonita, alegria e muito mais, é por isso que o campo vem pra cá Costa Rica, Peru, vem, Porto de Galilhas, vem, você vai gostar e ainda vai gostar E se apaixonar, vem, na Porto de Galilhas, vem, você vai gostar e ainda vai se apaixonar Tem piscinas naturais, quem vem se apaixonar e sobe sem ficar Tem muita gente bonita, alegria e muito mais, é por isso que o campo vem pra cá Costa Rica, Peru, vem, pra Porto de Galilhas, vem, você vai gostar e ainda vai se apaixonar Vem pra Porto de Galilhas, vem, você vai gostar e ainda vai se apaixonar